Quanto vale o dobro? Olha só que legal, o dobro de raiz de 2, pessoal. Bom, o dobro de raiz de 2, todo mundo sabe, pessoal, que é a mesma coisa que... Deixa eu até aumentar a caneta aqui. Que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Só que não tem essas alternativas aqui, pessoal. Não tem essas alternativas, infelizmente. A gente tem que mexer em alguma coisa aqui. Talvez até, ó, poderia pensar nessa daqui, né? Que é 2 e 3 quartos. Como que a gente poderia pensar nessa alternativa? Seria 2 vezes... Como eu estou dentro de uma raiz quadrada, é 2 elevado a meio. Tá bom? E aí ficaria 1 mais meio. 1 mais meio dá quanto? Vai dar 1 e meio. E 1 e meio é 3 sobre 2, ó. Também não bateria aqui. Então já pode até excluir essa daqui. Tá bom? Só para você entender o que eu fiz, ó. 1 mais meio, meio você pode ler como fração, mas como 0,5. Que é igual a 1,5. E 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 em fração, tá? Você pode pensar dessa forma aqui. Só para deixar mais claro o raciocínio que eu fiz. Bom, e agora, professor? Como que a gente faz esse exercício? Aqui, pessoal, a gente tem que pensar na operação inversa da raiz quadrada. Olha só que interessante. Vamos pensar no 2 aqui? O que aconteceria se ele fosse para dentro da raiz junto com esse 2? Olha só. Falei de operação inversa. Qual que é a operação inversa da soma? A subtração. Qual é a operação inversa da conta de vezes ou do produto? É a divisão. Qual a operação inversa da potenciação, galera? É a radiciação. Então, essa daqui é a operação inversa dessa. Então, se eu estou com o número 2 aqui e quero colocar ele dentro da raiz, eu vou fazer a operação inversa da raiz. Qual a operação inversa da raiz? A potenciação. E como é a raiz quadrada, eu vou colocar ele dentro dessa raiz como 2 ao quadrado. E isso, pessoal, é super claro quando a gente pensa no processo de volta. Se eu estou nessa conta aqui, se eu estou nessa conta, sabe? E aí eu quero tirar esse 2 aqui. Como ele está ao quadrado, ele sai e ele volta como 2 raiz de 2. Está vendo como eu mantive a igualdade aqui? Bom, e agora, professor? Agora ficou fácil, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, o dobro de raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Está aqui, ó. Gabarito, letra B. B de? Bacana, né? Então, comenta aí. Bacana, né? Se você compreendeu, se você aprendeu algo novo e também para eu marcar aqui a sua presença. Até a próxima. Fui!